Eu gostaria de dizer de maneira satisfatória, com muita gratidão, Deus e os vereadores da Câmara de Poções me concedeu mais uma vez a vitória, me dando assim a oportunidade de continuar à frente do Poder Legislativo de Poções. A chapa 2 com 8 votos e a chapa 1 obtendo 5 votos. Então, a reeleito, a presidência da casa, o vereador Davi Soares Nascimento. O impressionante foi que na eleição passada nós tivemos 5 votos da base do prefeito e nessas eleições agora virou ao contrário. Eu só obtive 3 votos da base e tendo mais 3 da oposição. E isso nos chamou a atenção. Ou melhor, os vereadores que votaram em mim na outra praticamente trocaram, assim revertendo. E nós chegamos à vitória com os vereadores, dizendo ao povo de Poções da satisfação de mais uma vez comandar o Legislativo e agradecer a esses vereadores que confiaram em mim, que apostaram em mim. Eles, na verdade, viram a minha proposta pelo trabalho da Federativa por uns 2 anos e por isso que os vereadores acham por bem manter o presidente. Nossa Câmara hoje é uma Câmara que é conhecida em nível nacional. Nós transmitimos as sessões, nós fizemos uma reforma histórica aqui na Câmara de Poções. Todos os poções têm visto, o Brasil tem visto. Nós recebemos um título de melhor presidente de Câmara do Estado da Bahia pela UVB, União dos Residores da Bahia. Por isso, eu acho que Deus fez justiça nos mantendo na presidência, como os 8 vereadores fez justiça mantendo eu na presidência e votando para mim retornar a presidência da casa. Eu gostaria de dizer ao povo de Poções que possa confiar no meu trabalho, confie em mim, que eu irei manter a Câmara de Poções a mil por hora.